Fala galera, ligadinho no meu canal, ó, não esquece que eu dou dicas importantes pra vocês aí, mas eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber em primeira mão as notificações quando eu tiver vídeo novo ali, tá bom? Uma curiosidade que a galera tem é o Rainha, como é que surgiu? E o Bornão aquele, é bailão meu filho, que às vezes é mais famoso até que a própria música que a gente lança. A gente às vezes tá indo pro show, quando o pessoal encontra o ônibus, a banda, a galera abre o vidro e é bailão meu filho, Rainha! Então é importante essa questão de criar um bordão, pra você que tá começando cantor aí, tem um bordão seu, sabe, que a galera vai te olhar, vai ver uma imagem de tu e vai lembrar. É que nem hoje quando vi a marca Rainha, os caras já logo, Rainha, ou é bailão meu filho, uma coisa puxa a outra, sabe? E a curiosidade é que a questão do Rainha, a gente regravou aquela versão do Van Halen, né? E começa a ter... No original ele diz... Tinha só o Rá, né? E na hora do estúdio, cara... Cara, esse Rá... Esse Rá é só emendar o Rainha e vai ficar meio que tipo original, né? E aí a gente vem... E de lá pra cá, agora eu não posso deixar sem uma música sem fazer o Rainha, a galera já cobra, já virou uma identidade da banda. E depois, cara, com essa questão dos bordão, eu comecei a pensar de agora, o que eu vou fazer de novo pra pegar pra galera também... E eu tinha costume muito de falar... Ah, meu filho, ah, não sei o quê... Aí sim, hein, meu filho, bah, não sei o quê, bah, bah, bah... E no dia de gravar, disse... Cara, eu vou usar esse meu filho, vou usar o bailão, que é o... Que é o ritmo que a gente usa junto, né? É bailão, meu filho! E cara, e os guris gostaram de baixo, vai, legal, hein? E hoje é um dos bordão mais conhecidos no meio do baile, né? É bailão, meu filho! Rainha! Então, gente, você que tá começando a cantar, pensa, quebra tua cabeça porque não é fácil. É igual você criar uma música de sucesso, você não sabe a receita pra que se vai dar certo ou não. Mas tem que quebrar a cabeça. Então, pensa num bordão pra sua carreira aí, que isso vai somar muito, tá bom? Um grande abraço, em breve tem mais vídeo aí.